Música Música Pentei, só não decidi se ela vai ou se ela vira Te dá um jeito se sai fora da minha vida Desde a situação eu me movi Te encontrei ao mesmo tempo Eu me perdi, eu me perdi Eu me perdi, eu me perdi, eu me perdi E ela vem, vem, vem Ela vai, vai, vai E ela vem, vem, vem Ela vai, vai, vai Pois sabe que é bom demais Não diz a pegada E ela vem, vem, vem Ela vai, vai, vai E ela vem, vem, vem Ela vai, vai, vai Pois sabe que é bom demais Não diz a pegada E ela vem, vem, vem Ela vai, vai, vai Ela vem, vem, vem Ela vai, vai, vai Pois sabe que é bom demais Não diz a perra da tua paz Vai desce, desce, pupuzão Sobe, sobe, xereco 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 S! Saldanha e Matheus do S10! E aí